O que é o seu nome? Teatro e natação. A gente não perde em algum lugar, não. É o seguinte, às vezes o sábado. Você tá sozinha aí? Sei, sei, mas daqui a pouco eu faço os testes. Já pode. Beijo na boca, essa é a real Coca-Cola. E aí